Pessoal, boa tarde, boa noite, tudo bem? Muito obrigado por terem vindo aqui, eu sei que tá caindo uma chuva aí, parece, né? Mas valeu a pena, né? Tá quentinho, tá gostoso. E muito feliz de estar mais uma vez com André Vasconcelos, com o da Baixa. Bom dia. Bom dia, muito, muito bom. Tiago da Serrinha na perução. Aplausos. Aplausos. E hoje a gente tá fazendo caquetónio do Jagó do Manoim. Ano passado ele completou cem anos, foi o centenário do Jagó do Manoim. E eu gravei uma caixa por quatro discos. A gente vai tocar aqui durante o show essas músicas. A gente começou com uma música chamada Alvorada, essa segunda foi Boy Boy e a gente segue com nostalgia. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.